O governo espera economizar um milhão de reais por mês com a restrição de consumo de combustível por parte de veículos da Secretaria de Segurança Pública. O decreto determina a redução de 25% da cota. Apesar de garantir que as viaturas das polícias não vão ser afetadas, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis acredita que o trabalho vai sim ser prejudicado. Se reduzir em 25% o fornecimento de combustível para as viaturas, vai afetar o trabalho sim de investigação. Quando acontece um homicídio, a equipe da DIH precisa ir ao local de crime, investigar. E como é que ela vai fazer isso se faltar esse combustível? Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o objetivo do decreto é reduzir gastos e enquadrar as despesas do governo na lei de responsabilidade fiscal. O presidente do Simpol lembra ainda que a promoção de 78 policiais, que até já foi publicada no diário oficial, ainda não aconteceu. Após as eleições, quando começou a sair o contra-cheque, percebeu-se que aqueles que haviam sido promovidos tinham, entre aspas, sido despromovidos no contra-cheque e não receberam o valor devido à promoção. Então isso nos espanta muito. A promoção dos policiais, que não aconteceu, e o decreto de economia de combustível seriam indícios de um problema mais grave, a crise financeira vivida pelo Estado. O repasse do programa Bolsa Universitária da OVG estaria atrasado em seis meses. Já as organizações sociais que mantêm contrato com o governo estariam em dificuldades financeiras, por conta dos atrasos. Uma delas é a OS, que administra o ITEGO Basileu França. A situação das organizações sociais que administram os hospitais estaduais não está diferente. O caso mais grave é da OS Geri, que administra o UGO e o UTRIN, que, por conta das dívidas, pediu rescisão do contrato. A presidente do Sinti Saúde explica que a situação das outras OS é a mesma. Algumas OS dá a entender que tem mais planejamento. E aí estão conseguindo segurar um pouquinho a mais, mas não significa que vai segurar por muito tempo. Então é necessário que haja um compromisso, uma responsabilidade do governo do Estado de cumprir com os compromissos feitos. Estimativas dão conta que a diferença entre o que o Estado arrecadou e gastou vai ficar negativa. O Sinti Saúde alerta que, se os repasses não forem feitos, outros hospitais públicos estaduais podem ficar na mesma situação do UGO, que sofre com a falta de insumos, medicamentos e cancelamento de cirurgias. É uma relação comercial. É uma relação de comércio. Você me paga isso e eu faço isso. Se você não cumpre comigo essa relação de comércio, eu não tenho obrigação de fazer. Então é um risco muito grande que a saúde pública de Goiás pode vir a enfrentar.